Era para ser um feriado de descanso com a família na fazenda em Anicuns, mas os planos mudaram. Agora é ficar dentro de casa agora, pegar um filme e ficar com a família dentro de casa, porque não tem possibilidade nenhuma de pegar a estrada. O medo do Bira é o mesmo de muita gente que desistiu de viajar. Esse Goiânia já está desfalcado e o interior também deve estar. Então não tem nem a mínima possibilidade de viajar e pegar a estrada com a família. O tanque está vazio? Não, não tem combustível. O número de bloqueios nas estradas diminuiu, mas ainda leva um tempo para que todos os postos sejam reabastecidos. Apesar da polícia rodoviária dizer que o trânsito já normalizou, muitos motoristas preferiram não arriscar. O fluxo de carros deve cair pela metade nesse feriadão nas rodovias do estado. O festival Aruanã Encanto, que começaria nesta quinta-feira, foi adiado. A feira tradicional de Artigos do Sul, a Fena Sul, em Goiânia, quase não pôde ocorrer neste fim de semana. Em Pirenópolis, o número de reservas em hotéis foi muito abaixo da média. Em Caldas Novas também, a queda de turistas deve ser de mais de 15%. O policial aconselha que quem puder, que evite mesmo pegar a estrada. Porque com a liberação dos bloqueios, o tráfego de caminhões vai ser intenso. Nesse feriadão, nós não temos aquela determinação de impedimento de veículos longos de deslocar em determinados períodos. Como nos outros, as restrições, como nós temos em outros feriados. Por conta dessa questão da paralisação dos caminhoneiros. A grande maioria estava parada. Então agora, praticamente 100%, 90% das cargas vão estar em deslocamento. Isso geralmente ocorre um aumento gigantesco de veículos nas estradas que pode comprometer a segurança.